Viva comigo, viva comigo, deixa a morte venciar E viva comigo, viva comigo, deixa a morte venciar E viva comigo, viva comigo, deixa a morte venciar Viva comigo, viva comigo, viva comigo, deixa a morte venciar E viva comigo, viva comigo, viva comigo, viva comigo, viva comigo Tem alguma letícia aqui hoje, tem alguma letícia aí? Tenho a carta pra lembrar